Então Cruzeiro e Guarani na cobrança da falta, Paulan toma a distância e manda a bomba lá de longe. 1 a 0 Cruzeiro. No segundo tempo o ponteiro Aelson faz tudo certinho, inclusive o passe para Charles marcar um golaço. Lá na linha de fundo, chute cruzado, Cruzeiro 2, Guarani 0, placar final. Tchau.